Agora, por outro lado, né Mauro, e depois eu vou passar para o Chacon, o Flamengo agora vai para a Europa e vai atrás do Cebolinha. A gente já trazia essa informação há algum tempo. O próprio empresário do Everton Cebolinha, o Márcio Cruz, a gente falou com ele e ele confirmou, ó, teve o contato do Flamengo. E agora é definitivo, o Flamengo quer mesmo o Cebolinha. Agora, é um jogador muito caro, né Mauro? Porque o Cebolinha foi contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros. Ou seja, o Benfica é um clube vendedor, ele sabe vender jogador. O Benfica vai querer dinheiro, o Flamengo provavelmente vai querer um empréstimo e o Benfica vai querer uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Dá para o Flamengo fazer loucuras pelo Cebolinha e é positivo fazer loucuras pelo Cebolinha? Porque é um jogador que vai vir caro, ao contrário do Marinho, mesmo que seja por empréstimo e com um salário muito alto. Eu acho uma contratação muito difícil, até pelas relações entre os clubes, né? Lembrando, o Benfica foi ao Rio de Janeiro e tirou o Jorge Jesus do Flamengo. Aí o Flamengo vai até Portugal e tenta tirar o Jorge Jesus do Benfica. Aí o Marcos Braz vai lá no jogo Porto e Benfica e fica lá na cabine. O Benfica tomando uma tamancada do Porto. O clima ficou ruim, o Braz, ele sabe disso, né? Deu várias entrevistas para jornalistas portugueses e brasileiros que estão radicados em Portugal. E o pessoal lá do Benfica não está muito satisfeito com o Marcos Braz, não. E é ele que vai até Portugal na semana que vem, é o que tudo indica, deve viajar na semana que vem, para tentar convencer os caras. Então, você é a pessoa não grata. Você vai e bate na porta do cara que não gosta de você. Fala assim, ó, vim comprar teu jogador. É melhor mudar o negociador, né? É, é meio difícil, né? Mas o Marcos Braz vai tentar, né? Ele lá com o Bruno Espina, que é o diretor executivo. Eu acho que, assim, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai tentar discutir uma maneira e vai apresentar algumas possibilidades. Essa é uma delas. A outra pode ser uma modalidade que, por exemplo, foi utilizada na contratação definitiva do Thiago Maia. O Thiago Maia foi vendido pelo Santos ao Lille em 2017. Custou 14 milhões de euros. O jogador foi utilizado, dado o momento ficou um pouco ali de lado, o Flamengo pegou emprestado. Aí se machucou, contusão grave, aí ampliaram por mais um tempo o empréstimo. E no começo agora do ano, o Flamengo comprou metade dos direitos por 4 milhões de euros. Então, comprou por 14 e vendeu metade por 4. Então, virou de 14 e comprou para 8. Mas se amanhã, ele tem 24 anos, se ele jogar no Flamengo, foi titular, foi bem e foi vendido, como agora foi vendido, por exemplo, o Michael, para algum outro mercado, o Lille tem 50% do valor. Ou seja, é uma tentativa de minimizar o prejuízo financeiro. Se bem que, não sei se é prejuízo, porque você usou o jogador por um período, então ele deu um retorno técnico eventualmente. O Cebolinha não se firmou, foi o pedido do Jorge Jesus, o Jorge Jesus já saiu, mas eu acho muito difícil conseguir. Tentar, tudo bem, acho que vale tentar, vale pensar grande, vale tentar trazer um grande jogador, mas não vejo a menor possibilidade do Flamengo pagar tipo 15, 20 milhões de euros. Acho que isso não vai acontecer. Para ter uma ideia, o Gabigol custou entre 16 e 17, e o Pedro custou 14. São goleadores, são artilheiros, que sempre valem mais. O 9, o cara que faz gol, sempre é o jogador mais valioso. O Cebolinha não é exatamente esse jogador, não está mais na seleção, não vive um bom momento. Não vejo como o Flamengo vai pagar tanto dinheiro assim, mas vai tentar. E vai tentar zagueiros também, aqui no Brasil e fora, e isso acho que é até mais importante hoje. O Flamengo precisa de zagueiros, porque o Rodrigo Caio está com problema de saúde e se machuca demais. Os dois zagueiros, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, até hoje não se firmaram. O Bruno Viana, que é fraco, foi embora, voltou para Portugal, mas é um cara a menos que você tem ali para a posição. O Aronso vai voltar a ser zagueiro daqui a pouco de novo, com o Paulo Souza. Muito provável, ele vai precisar. Talvez o Felipe Luiz também, que falaram que poderia. Aí numa linha de três, ele vai ter que ter dois homens que são zagueiros mesmo, um lateral que compõe ali aquele setor. Então ele precisa de jogadores para a posição. Acho até que é mais carente hoje do que esse jogador de lado. Agora, o Cebolinha seria mais próximo daquilo que era o Michael. O Marinho acho que não é o substituto do Michael. Joga do outro lado, outra característica, o Cebolinha seria mais parecido com o Michael. O cara rápido, que dribla, define, faz gols, é mais incisivo. Mas eu acho muito difícil conseguir fechar esse negócio. Se conseguir, vai ser uma proeza. Porque deve ter uma foto do Marcos Braz na entrada do Benfica, assim, com um X em cima. Aqui não. Procurar. E ele sabe disso. E vai para lá, né? Corajoso o homem, né? Porque os caras lá não vão recebê-los com o Vinho do Porto nem com o Pastão de Belém. Mas vamos ver o que acontece. Mas tem um fator que ajuda também, né? Que é o Juliano Bertolucci. É, o empresário... Porque hoje o Juliano Bertolucci tem uma entrada gigante no Flamengo. E tem uma entrada gigante no Benfica. Exato. E é esse cara que vai tentar, né? Fazer esse vídeo de campo. Agora, tem uma outra questão que é... O Flamengo adotou uma estratégia de só ir ao mercado do exterior a partir de terça-feira. Porque segunda-feira, dia 31, termina ali o período de contratações e transferências nos principais mercados da Europa. Para quê? Para fugir da concorrência. Porque você vai concorrer com qualquer time médio ou pequeno da Europa que fatura em euros. Não dá. Essa dividida, o time sul-americano vai perder sempre. Então, vai a partir de terça-feira. Aí tem um outro problema. O Benfica, de repente, legal a proposta. Eu vou negociar. Apesar de ser o Marcos Braz, eu vou negociar, tudo bem. Mas eu não posso trazer outro cara para a posição. Eu não posso mais contratar. Eu não posso ir aqui na Itália buscar um cara, na Espanha ou aqui em Portugal. Como é que eu faço? Eu fico sem um cebolinha. Eu tenho dois jogos com o Ajax se aproximando. Então, eu acho muito difícil por isso também. Bem ou mal, ele entra no time. Ele joga partidas. Ele não é um titular absoluto. Mas é o jogador do elenco. Tem um técnico interino lá. Aí você abre mão do jogador, perto do primeiro jogo contra o Ajax, porque alguém acha o quê? Que o Benfica já jogou a toalha. Acha que não vai passar. O Benfica acha que vai passar pelo Ajax. Você tem que achar que pode eliminar o Ajax sem passar na Liga dos Campeões. Esse eu acho que é o principal objetivo até do time. Porque no Campeonato Português ficou bem complicado com as derrotas para o Porto e para o esporte ainda no final do ano passado. Então, eu acho uma negociação muito, muito difícil. Que, enfim, não pode ser só esse alvo. Tem que ter mais um outro plano B, C, eventualmente. Até porque no Flamengo ele poderia ter que mudar de lado, né, Mauro? Porque ele não seria titular absoluto. É o Bruno Henrique. Onde ele joga é o Bruno Henrique, que é um dos principais jogadores do Flamengo. Também não seria titular. Exemplo do Pedro seria outra contratação cara e que não seria titular absoluto. Hoje é duro mexer ali naquele cara do Flamengo. Não, tirar o Bruno Henrique no Flamengo nem quem tira hoje, na minha opinião. É muito difícil. Eu acho isso. Foi o que eu falei com o Mauro. Eu acho que o Cebolinha chega também para brigar por vaga. Ou vai ter que inverter o lado. Porque o Bruno Henrique, hoje no Flamengo, se a gente for lembrar, no auge do Cebolinha, que foi em 2019, e no auge do Bruno Henrique, que também foi em 2019, o Bruno Henrique foi mais jogador do que o Cebolinha naquele período, na minha opinião. Era o Cebolinha no Grêmio e o Bruno Henrique no Flamengo. E o Bruno Henrique, hoje, é o jogador que define jogo no Flamengo junto com a Rascaeta e com o Gabigol, na minha opinião. O Vanderlei, sobre essa situação, você que trabalha com futebol há muitos anos. O Michael, ele está saindo. E chega o Marinho, que assim como o Michael, é aquele cara boa praça, que brinca com todo mundo. Hoje, olha esse vídeo do Michael. Eu vou pedir para a galera rodar aqui. Não sei se já está no ponto. O vídeo do Michael dando a coroa de jogador mais feio do Flamengo para o Rodinei. Ele se digna. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Meu Deus. Se derra bem. Não foi, meu Deus. Eu, como o cara mais feio aqui do CD, eu entendo que vocês não vão ter um cara tão feio, assim, igual, mas tem um que chega perto da minha altura, né, na figura. Eu te declaro, o cara mais feio do Ed. Vanderlei. Eu acho muito legal isso. Isso no futebol é fundamental? Porque sai um cara que é de grupo assim, é brincalhão E vem outro, que é bem parecido Sem dúvida, pra cima, curtição De uma boa Eu acho isso excelente Não pode ser um velório Essa relação não pode ser uma relação Gelada, fria Como se estivesse Num teatro municipal com uma ópera Não é assim que funciona De acordo com o cenário que a gente vive Então eu acho muito legal isso Essa curtição toda, todo mundo participando É muito bom isso Isso constrói, entendo o que constrói, Tiago